Fala galerinha, tudo bem com vocês? Dança Binara novamente trazendo um vídeo para o canal Mais um vídeo para o canal, beleza? Pessoal, criei uma continha nova Estou jogando aqui junto com a galera na live E aí vem aquela pergunta para você que está jogando Cara, quais os promo codes estão ativos? E aí, a gente fez uma peneira aqui E descobrimos que tem 4 promo codes ativos Eu vou passar para você todos os promo codes que estão ativos neste momento Eu estou gravando o vídeo dia 11 de maio Então, eu já resgatei, já testamos Então, eu vou mostrar para vocês aqui Aí você vai me perguntar, Neno, como que eu coloco o promo code? Logo no começo do jogo, você vai clicar aqui no maisinho Vai vir aqui na engrenagem Aí você vai vir aqui em serviço E aí você vai vir aqui em avançar E aí você vai colocar esses promo codes aqui, ó O primeiro promo code é esse aqui, ó Dragon PC Como eu já peguei, ele vai aparecer para mim já resgatado Depois eu vou mostrar o que dá, tá? O outro promo code ativo É esse aqui, ó Dragon DC 200k É comemoração dos 200 seguidores do Discord da empresa, beleza? Confirmar Já resgatei também, beleza? Aí tem o Dragon Com esse promo code aqui, ó Que é o Dragon YouTube 100k Que provavelmente é os 100 mil inscritos do canal do YouTube da empresa, beleza? Então, se você confirmar aqui Vai vir uma recompensa para você que eu já mostro E o último é o Dragonair S3, beleza? Escreve exatamente desse jeito Vai estar na descrição desse vídeo também os promo codes Para você copiar bonitinho Colocar aí no teu game, belezinha? Então, ó Confirmar E os promo codes Eles vão me dar essas recompensas aqui, ó Vai chegar para você Uma correspondência Eu não vou ver aqui ainda Porque não está liberado Tá? Mas vai chegar o promo code para você É porque eu acabei de criar a conta Eu avancei Mas vai ter uma cartinha aqui no e-mail E vai estar os promo codes para você Fica tranquilo que vai estar lá Belezinha? Vídeo rápido para mostrar para vocês Todos os promo codes que estão ativos do momento, beleza? Vou voltar para a live aqui E é isso Gostou do vídeo? Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal Ative a notificação Deixe seu like E coloca no comentário o que você está fazendo Vem jogar Dragonair com o Nenso Sabido aqui no nosso canal Muito, muito obrigado Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu, fui Tchau, tchau